Fala escuderia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje a gente vai falar dos principais erros que você pode cometer com o seu carro automático Inclusive a gente vai responder aquela questão de, eu posso trocar a monopla do D pra posição M ou pra posição S ou pra posição L, enfim Com o carro em movimento, isso aí a gente vai responder logo logo, então bora lá A primeira delas é subir uma ladeira com o câmbio na posição T Mas vamos lá, imagina que você tá numa subida, numa ladeira muito íngreme e percebe que o câmbio fica bem estranho, bem maluco Fica passando, por exemplo, você tá subindo de quarta marcha, ele desce pra uma terceira, depois pra uma segunda, depois volta pra uma terceira, depois volta pra uma segunda E fica aquela coisa louca de troca de marcha e você fica sentindo aqueles trancos, fica um desconforto Nesse caso, o que você pode fazer e o que é mais interessante, mais inteligente? Quando você percebe que o câmbio tá bem estranho, é melhor você tomar o controle e partir pro modo manual, se o seu carro possibilitar isso, tá? Ou pro modo L ou até pro modo S O modo S é o modo Sport, ele vai segurar um pouco mais as marchas, ele vai deixar o giro subir mais um pouco Vai deixar o carro um pouquinho mais amarrado, justamente pra ele evitar essa troca de marcha aí de uma pra outra desnecessariamente Causando desconforto, causando até um desgaste completamente desnecessário A posição mais adequada, que ao meu ver, seria na posição manual ou M, se o seu carro permitir isso Porque com ela você vai configurar uma marcha, por exemplo, uma segunda marcha, se for a mais adequada pra aquela subida E ele vai permanecer nessa marcha, ele não vai descer nem pra uma primeira e nem vai subir pra uma terceira Ele vai ficar fixamente ali na segunda marcha Terminou a subida, joga no D e seja feliz Um detalhe importante aqui, que isso pode variar de carro pra carro e tal Mas o importante aqui é não deixar ele ficar nesse troca-troca Porque além de desconfortável pra caramba, acaba gerando um desgaste completamente desnecessário E o segundo erro aqui, infelizmente bem comum, é não esperar o carro parar 100% Pra trocar a manopla da posição R pra posição D e vice-versa Vamos lá, a história é a seguinte Quando você der uma ré, antes de você retomar a alavanca pra posição D Que faz o carro andar pra frente Espere o carro parar 100% Isso vice-versa, tá? Quando você estiver em D e quiser dar uma ré, espere o carro parar 100% Pra você colocar a manopla na posição R Sempre com o carro 100% parado Afinal de contas, no carro você tem diversos componentes, várias peças, certo? Uma delas é o freio E ele é o responsável por parar 100% o seu carro Por que eu digo isso? Porque quando você troca posição R pra D com o carro ainda em movimento Você tá utilizando o seu câmbio pra frear o carro E não o freio O que que acontece? Desgaste completamente desnecessário Afinal de contas, cada peça tem a sua proposta Então, simplesmente isso Garanta com que cada peça, cada componente Atue da maneira que ele foi projetado pra ser utilizado E o próximo ponto aqui é colocar no N sempre que parar Ou pior, colocar em N como forma de banguela Sabe aquele cara que quando vê uma descida já bota na posição N? Primeiro que isso aí destrói completamente uma transmissão automática Isso já não é recomendado nem na transmissão manual Principalmente na transmissão automática Porque o óleo que lubrifica a sua transmissão Depende inteiramente sobre a rotação do motor do seu carro E quando o carro está em movimento Você coloca ali a posição N O que que acontece? A rotação do motor cai A lubrificação fica ineficiente pra aquela situação E gera um desgaste muito, muito acentuado na sua transmissão Esse é triste Parar o carro e não jogar em N antes do P O que que acontece? Todo câmbio automático, ele tem uma posição P Essa posição P, ela é uma trava mecânica Que faz com que o carro não se movimente Porque o câmbio fica travado Essa é uma peça mecânica, uma peça física, uma chapinha E lembra daquela conversa que a gente teve agora há pouco Sobre cada componente ter uma responsabilidade Ter um motivo de estar ali no seu carro? Pois é, essa trava mecânica, essa posição P Ela é uma trava emergencial Vamos supor, quando você para o carro E não tem ninguém ali pra ficar com o pé no freio É por isso que existe o freio de estacionamento Sabe aquele que você puxa? Também conhecido como freio de mão Exatamente A função de manter o seu carro parado 100% É do freio de mão E a posição P do câmbio Simplesmente está ali por um modo de segurança Vamos supor que o seu freio de mão Deu pau, parou de funcionar E você não está lá O carro vai descer embalado Então o que acontece? Quando o câmbio está em P Ele segura o carro Caso dê algum problema no freio de mão Um detalhe aqui É que alguns carros mais modernos Ele tem aquele freio de mão eletrônico Que é só um botãozinho Nesse caso, quando você joga a posição direto pra P Ele já faz o processo automaticamente Ele segue um roteirinho Que é isso que eu vou te ensinar agora Que você deve seguir Se você tem um carro automático Com esse freio de estacionamento manual Vai, esse que é a mãozinha Que você tem que puxar Aquele toco ali no meio do carro Qual que é o passo a passo? Parou o carro O carro está em R Ou está em D Certo? Você vai manter o pé no freio Jogar a manopla pra posição N do câmbio E puxar esse freio de mão Puxou o freio de mão Você vai tirar o pé do freio Automaticamente o carro vai dar aquela leve baixadinha Ele vai estar pegando todo aquele peso do seu carro Que facilmente passa de uma tonelada e pouco E jogando pro freio de mão Após isso, você vai voltar o pé no freio E mudar a posição pra posição P E aí sim, o carro todo aquele Uma tonelada e pouca Tá sob o freio de estacionamento Que é o correto Quando você joga direto a trava mecânica ali Quando você joga direto pra posição P do câmbio Toda essa uma tonelada e pouca Tá sob o câmbio O que é incorreto Porque o câmbio não foi feito pra isso O freio de mão foi feito pra segurar o peso do carro E outro ponto aqui é Manter a manopla em D Em longas descidas Esse aqui, além de ser um erro que custa bastante no bolso P do estresse e desgaste completamente desnecessário No conjunto de freios Ele também compromete muito a sua segurança E a segurança de todo mundo que tá ao redor Inclusive da sua família que tá dentro do carro Manter a manopla em D Em longas descidas É perigoso E ainda tem gente que fala Ah, mas eu desço o tal CR em D Sem nenhum problema Eu acho que o problema É quem não sabe dirigir E na verdade não é bem assim não, tá? Na verdade eu enxergo esse tipo de pessoa Como aquela pessoa que não sabe trabalhar direito Com o câmbio automático E ele acaba justificando isso Falando, ah, eu utilizo só o freio E não tem problema O problema é quem não sabe utilizar o freio do carro Sendo que, na real Isso não tem nada a ver com o condutor Aliás, quem sabe como funciona o freio Vai entender que ele gera muito calor naturalmente Mas, pra essas pessoas que utilizam a posição em D E acham que é o piloto de fuga Não tenha dúvidas que o seu sistema de freio Tá tendo um desgaste bem prematuro Que os outros que sabem utilizar um câmbio a seu favor Não está tendo Além, evidentemente, o principal aqui Que é a segurança, né? Mas aqui eu não vou entrar em muitos detalhes Porque eu já fiz dois vídeos, na verdade Mostrando a maneira correta de você descer a serra Sem estressar o seu sistema de freio Te ajudando a poupar freio E, muito mais importante, a sua segurança Porque você fazendo dessa forma que eu te ensinei Você vai minimizar absurdamente o perigo De você simplesmente faltar freio No meio da pirambeira Tanto é que em alguns carros Conto até com sensores que fazem isso automaticamente Mas ainda é a minoria Ah, e uma coisa que eu quase estava esquecendo Que eu comentei lá no início Sim, você pode trocar a manopla do D Pro S, pro M, pro 1, 2 ou 3 Com um carro em movimento Sem problemas O mesmo pra você voltar Vamos supor que você está no modo D ali Você viu uma subida Você quer jogar no modo S, por exemplo Pra dar uma segurada nas marchas Pode jogar ali Sem precisar pisar no freio Nem nada do tipo Só joga do D pra posição S Faz o trajeto que você quer em S E depois, sem precisar pisar no freio Volta à posição em D Sem nenhum medo Beleza? Então, sem problema Mas é basicamente isso Espero que você tenha gostado do conteúdo Espero que tenha sido útil pra você Deixa aí nos comentários Se você tiver alguma dúvida Porque isso pode ser utilizado Pra gerar mais conteúdo Mais vídeo Tamo junto Espero nos próximos vídeos Abraço forte Valeu Tchau 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 Tchau